Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista, neste momento para fazer a análise, a avaliação da Kepler Weber, consegui dessa vez falar direitinho, líder da América do Sul no setor de armazenagem, para o agro de grãos e pós-colheita, a análise do segundo trimestre de 2022, sim, 2022, é bem importante a introdução da operação, a avaliação de como chegamos até aqui no que tange operação versus preço, que é uma parte bem relevante para a avaliação como um todo da operação, sem perder o andamento nesse período. viemos de um ano contra ano com forte descasamento em entrega do operacional financeiro, que vinha piorando consistentemente, e o preço que vinha em continuidade de evolução positiva, independente disso. Então, cada vez mais eu tinha um hiato ali, um descasamento entre o que eu estou entregando e o que eu estava precificando no ativo. Nesse trimestre a gente vê algum nível de recuperação da qualidade operacional ano contra ano, mas nada que justifique vagamente a precificação atual. Na tela a gente tem estruturas de acionistas, apenas para informação, na sequência a evolução do preço do ativo desde a última análise, para justamente poder fazer esse acompanhamento, se não me engano é 19%, alguma coisa assim de evolução, com alguma evolução, elevação no período. Volto a reforçar, nada justificável quando eu olho para a operacional financeira, especialmente quando eu levo algum prazo à frente. Passando ao do Diligence, a gente vê uma receita operacional líquida com crescimento de 16,6% versus o mesmo período no passado, uma queda de 13,8% versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2024, a abertura do desempenho da receita operacional líquida por área para o pause na tela, apenas para dar um pouco mais de granularidade na operação, então vendo por área após área, o EBITDA ajustado com crescimento de 25,1% versus o mesmo período no passado, sobre uma base em forte queda, esse crescimento aqui de 25,1% era sobre uma base que se você olhar a análise que está aqui embaixo na descrição do mesmo período no passado, você vê que era uma queda sobre uma queda sobre uma queda que chegava no segundo trimestre de 2023. E uma queda de 30,3% versus o período anterior, a margem 19,4% versus 18,1% no mesmo período no passado, que era consideravelmente pior ali, um delta pior, e 24% no período anterior. Lembrando que a gestão espera uma margem de estabilização, casada com a do segundo trimestre de 2022, algo na linha de 27,5%, aproximadamente 7 a 8%, acho que 8 pontos, alguma coisa, 8,1 pontos percentuais acima do que a gente tem hoje. Então uma distância considerável até o que eles esperam como estabilizada. Lúculo líquido ajustado com crescimento de 26% ano contra ano, uma queda de 34,1% versus o período anterior, o resultado com melhoria sobre o ano contra ano, mas esse ano contra ano que vinha de consecutivas quedas agressivas, como dá para ver nas análises anteriores. A operação é caixa líquido agora, com 225 milhões de reais em caixa, líquido, pagando o endividamento, ainda assim sobra 225 milhões, a gente vinha de 114 milhões do mesmo período no passado. As entregas feitas no trimestre, para dar um pouco mais de cor, os empreendimentos que chamaram mais atenção, que eles gostam de exibir aqui, aí a gente tem também duas entregas que chamaram mais atenção fora do Brasil, na tela aberto, só para dar um pouco de informação a mais, um pouco mais de granularidade aí na operação. Novos pedidos relevantes do período, na tela, a gente tem aí meio que a formação do backlog da operação, a carteira de pedidos, para o pause, a gente segue com o CAPEX, o Capital Expanditure, investimentos aí que eles têm feito, apenas para a informação. Aqui vale colocar os novos produtos lançados pela operação durante esse período, só para a informação de vocês, a gente começa aí com o Silos Bolsa e balança de fluxo na tela para o pause, com mais informação ali, mas aí é uma parte mais técnica, certo? De qualidade. Eles falaram durante a teleconferência que o Silos Bolsa visam, na verdade, uma entrada com o cliente novo, certo? Porque o cliente, tendo condições, sempre tem interesse em ter o metálico, então isso daqui acaba sendo possivelmente uma forma de conseguir novos clientes, um auxílio no operacional, dado o fato de ser mais barato e ainda assim ter um Q de eficiência e capacidade de entrega na parte de armazenagem. E o BioCave, por último aí, para o pause também na tela, apenas para a informação de vocês, apenas para dar um pouco mais de cor. Finalizando, acompanhando o andamento do ativo, há algum tempo eu não vejo justificativa para a precificação nos níveis atuais, dada a forte deterioração na qualidade do operacional financeiro entregue, não tenho qualquer interesse no ativo nesse momento. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!